E aqui é EasyHelp, se você pegar o telefone agora ainda dá tempo de entregar, não dá não? Exatamente, liga agora 6942 4099, faça o seu pedido pelo telefone, entregando na sua residência, montando os equipamentos sem custo adicional algum. Vamos dar só um exemplo de um super pacotão que é um Duron 1.2, está com mesa, cadeira, estabilizador, câmera de videoconferência, impressor Alex Max E22, monitor de 15 polegadas, está a um preço... Campeão! Campeão, R$ 1.949, a vista você pode financiar em 0 mais 24 de R$ 143,53, leva agora, começa a pagar só em fevereiro. Molezinha, molezinha gente, então é correr pra cá, são vários endereços, todas as configurações, todas as formas de pagamento, o que você quiser, e um telefone, aliás vários, 6942 4099. É o telefone aqui da Conselheiro Carrão, R$ 3.1190, Avenida Interlagos, 3698. 5-6-3-1-8-8-4-0. Serra de Jureia 250. 6-1-9-8-2-2-9-7, não perca, liga agora, 6942 4099. EasyHelp pra você.